Olha, nesse momento, aqui na Praça Amazônia, Joaquim, vai sair mais uma Operação Arcanjo, aqui na área do 20º Batalhão, sendo Guamá, Terra Firme e Jurunas. Aqui as tropas da Rotam, Polícia Armontada, que é a Cavalaria. Aqui, olha, tá assumindo, nesse momento, o Coronel Raió, comandante do CPC, deu a ordem, tá passando pro Coronel Araújo, que é o comandante do 20º Batalhão, e essa tropa aqui está pronta pra combater a criminalidade aqui nessa região do 20º Batalhão. O objetivo da Operação Arcanjo, ela é totalmente preventivo. A gente checa o 8-1, algumas denúncias da população, poderá ser repressiva se a Polícia Militar trombar, vai dar os comandos pro bandido obedecer. E só um dado pra você, de janeiro pra cá, o CPC já diminuiu mais de 10 mil roubos. Então, a maior redução de toda a história do policiamento da capital. Então, graças a nossos parceiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, CEMOB, DETRAN, essa ação integrada é que faz com que a gente faça ações de polícia, de segurança pública, fazendo a prevenção. Saímos nas ruas, em comboio, entramos na mente do criminoso, porque quando ele vê esse grande esforço de policiamento, ele se intimida, aquele criminoso que está na parada de ônibus, ele vê uma grande quantidade de viaturas, ele desiste de praticar o crime. O homicida que está no beco, aguardando uma vítima em potencial, desiste de praticar o crime. E a mensagem que eu gostaria de transmitir aos criminosos da área, é que no 20º Batalhão, na área do 20º Batalhão, Guamá, Terra Firme, Condo, Universitário, Cremação, Jurunas, aqui não há espaço pra vocês. Aqui o vagabundo, o criminoso não se cria, porque nós temos que resgatar essas áreas periféricas pra comunidade bem, a comunidade trabalhadora, a comunidade que se esforça no dia a dia, pra ter o seu ganha-pão, pra trabalhar com segurança. Então, a polícia militar, por intermédio do comando de policiamento da capital, estartando essa grande operação, a Operação Arcanjo, se propõe a isso. E hoje, na área do 20º Batalhão, saturando a área, fazendo abordagens, e direcionando algumas situações pontuais, a partir da denúncia que veio da própria comunidade. A informação é que aqui tem um dos assaltantes da Extra Farma, onde eles já fizeram vários assaltos na Extra Farma, e eles ficam escondidos por aqui. Bem-vindo aqui. Olha ali, bem-vindo. Bora acompanhar aqui, olha. Bora acompanhar. Cuidado, Moisés. Deixa o policial passar aí. O policial tá... Com tensão, vamos aqui ver se a gente consegue falar com o Major Salles, pra saber a situação aqui. Major, qual é a situação aqui? Deixa o denúncia, né? Deixa o denúncia, a gente vem verificar. A situação aí, os dados foram passados com exatidão, vamos ver se a gente consegue pegar o acusado. Esse é o que fica assaltando as farmácias? Isso, esse mesmo. Tem aí umas 5, 6 ocorrências em relação a ele. A gente quer dar um basta nessa prática dele. Agora, o terreno é muito acinzentado. Muita rua, viela pequena e perigoso, que é escuro também. Como é que o senhor consegue entrar com tanta cautela assim? As guarnições estão cientes, né? Principalmente por causa do fogo amigo. E a entrada, né? O senhor percebeu aí, a gente entra em linha, justamente pra evitar uma trombada, algo que não esteja dentro do esperado. O papel do DETRAN é fazer a fiscalização do trânsito. É, coibir a situação de veículos irregulares, né? Condutores irregulares, é, pisando a segurança da população em si. Todo mundo na rua, combatendo a criminalidade aqui na área do Vigésimo. Que mesmo, queira! E é isso aí? O que é isso?